E aí galera, beleza? Quem falou raios de bons? Sejam bem-vindos a mais de GTA. E hoje galera, vamos fazer uma death run com os molas. E eu tô aqui, deixa eu dou fala aí cara. Fala ô seu lixo. Depois fala que o Riddink é cuzão, né? Eu também tô aqui correr, é ser lindo, é ser fofo. Nossa, e lindão, beleza? Galera, o Raggio não ficou puto, ele vai ficar puto daqui a pouco, eu garanto. E galera, se você tá querendo comprar um joguinho pro seu computador, um joguinho massa, passa na nuvem, tá aqui embaixo. Vem com a gente, né? Use o cupom OSMOSCO e ganha até 10% de desconto, beleza? Faltou falar assim, vem com a gente, vem. Faz o movimento com a mocinha, vem. É, vem com a gente, vem. E o texudo tá excluído. Eita nóis, o que que tá acontecendo, hein? Ah, mano, ô pecinho, porra. Você tá pensando pra quê ô seu lixo? Puta co-caril, mano. Ai, caraca. É, o texudo deve excluir. O texudo é um pouquinho azul bem bonita, né, gente? Porra, perra. Eu sabia que você não ia jogar, eu salvei sua roupa azul. Puta babaca. Que mentira. O texudo mudou o cabo penteado. É, eu vou conseguir dois pulzinhos de cabelo pra cima. Ai, 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 quase que eu caí, cara. Uma pergunta, esse death run é pra... Pode atirar nos amiguinhos ou não? Não sei se esse aqui... Não sei. Como assim que não é isso? É, sempre pode. Eu não sei, às vezes tem aquelas avalanches... Aquelas death run que quer derrubar a coisa. Opa, parece que o fone já caiu, não é mesmo? Nossa, os caras já meteram o tiro aqui, mano. Você viu o tiro? Ai, caralho. O que você quer? O que é um caralho? Grande ou pequeno? O cara é o seu, texudo? Ah, então é pequeno. Nossa, tem um buraco ali, maluco. Tem, tem várias trap zones. Ai, nossa. Olha o ta rocafeller morreu. Reventiu até a bala. A bala. Ai, eu vou cair, eu vou morrer, eu vou morrer. Ai, eu não vou morrer. Ah, mano. Ai, eu vou morrer. Ah, mano, tremeu tudo. Que droga. Tremeu tudo o mapa. Ai, ele tá colocando a culpa na tremedeira. Não era doente dele de correr, não. Vai, Breno. 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 Não se mata, seus burros. Você se matou, velho. Boa. Ele tá oculto, Breno? Não, Breno. Ai, meu Deus do seu barril. Ai, tá. Uuuuh, rapaz. Nossa, onde ele voou? Ai, velho. Ele parecia um pino de taco. Obrigado, obrigado, GTA. Obrigado, obrigado, obrigado. Pronto. Agora você cai, GTA. Cai, cai pra você ver. Ai, caramba. Cai, cai, cai. Vai, Breno. Caiu. Cai, 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 cai. Cai, 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 cai. Ah, eu caí. Ah, você foda-se. Ocorreu um erro ao carregar esse serviço. Por favor, volte o GTA Online. Nossa, o cara não sabe nem ler o erro direito, né, galera? É uma mula mesmo, né? É verdade. É porque eu tava vendo se tava gravando certinho. Você viu, né, galera? O cara é escrotando loading. Puta, é brincadeira, né? Ai. Nossa, todo mundo na beiradinha da garopeira. É agora que o Hidin vai cair pra pegar sniper, galera. Presta atenção. Só ouve, ó. Fica ouvindo. Não. Presta atenção aqui no canto esquerdo da tela. Se matou. Vai, mano. Só vai, mano. Puta, o Hidin vai me matar e vai ficar falando. Cara, que escroto. Meu Deus, tô até vendo já. Ai, galera. A gente odeia esse cara, meu Deus. Não sei quem que convidou esse cara pra gravar. Eu não entendo até hoje. Nossa, o senhor ambição caiu. Nossa, olha o jeito que o moleque foi capotando ali, cara. Esse não passa dali na boa. Nossa, caiu uma ambulância na cabeça dele. Eu tô camperando um carinha dentro do... Mata o texudo, mata o texudo, mata o texudo. Ele tocou de roupa. Vou matá-lo. Ele passou. O ordinário passou... Puta que é o pariu. Ele ficou com foda de jogar com pressão, galera. Meu Deus, eu ia tomar no cu. Cia de uma puta. Caraca, tem um cara longe já. Não muito. Você fica preocupado com os escroto te matar. É isso que dá, galera. Olha lá. Caiu. Mata o cara ali, ó. Mata o cara. Ah, não. Que lag é esse? É, velho. Ah, mano. Mamá. Ué, o que foi? O cara caiu e voltou? Mamá. Que isso? Ai, que isso. Nossa, o cara tá caindo, velho. Toda hora. Mata o guitu da pesado. Vai logo aí, ô Felipe Neto. Por que ele tem cabelo assim? Tem. É o Hatskavat. Morreu. Sério? O nome dele é Hatskavat. Aqui atrás esse cara lá. Galera, não tem problema. A gente já começou atirando e ganhando. Então foda. Nossa, esse cara tá muito lagado. Tá mesmo. Esse cara, meu senhor. Essa aqui é a hora que meu editor coloca esse negócio do Goku, sabe? Pim, pim, pim. Coloca você aí, Teixão. Eu sei que você vai editar esse vídeo. Não vou, não. Vai sim. Toma na cabeça. Aê. Boa, Hiden. Haha. Eu prefiro cair que nem um idiota, galera, do que morrer assim, ó. Eu prefiro morrer assim, tipo, caindo, feito idiota igual o Hiden morre, assim. Morreu mesmo. Bom, a gente começou atirando, a gente já ganhou. Não tô preocupado. Aham. Quero que você fale essa frase mais uma vez, por favor. A gente vai ganhar. Pode pôr com reverb aí, ô editor. Vamos ganhar, porra. Respira, Sniper Elite agora, hein. Vai lá, vai lá. Vamos ver. Quero ver se ia me matar, hein. Corre, corre, corre que os caras tiram pelas pernas aí. Ah, é realmente. Caiu um ponto na minha cabeça. Ai meu Deus do céu. Droga! Só porque eu tô com máscara de texudo eu caí. Que raiva, mano. Volta, volta, volta! Tatu Máximus, Tatu Máximus. É aí dentro mesmo, cara. Nossa, os caras estão tudo caindo ali. Tem um tiro nas costas do Raja, hein. Máximus. Tem um barril aí, mano. Não, eu dei sim. Deu. Aham. Ui, cara. Ai, 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 ai. Meu senhor. Senhor do bom fim, olhai por mim. Uia! É Tatu. É Tatu. Pula Tatu! Joga. Olha só o caminho. Ah. Ah, velho. Que mentira isso. Que mentira. Chora, rapaz. Boa, Tatu Máximus. Galera, esqueceu de você. Matou todo mundo. Tatu Máximus promovido no comando. Uhum. Tatu. Cara. Muito obrigado, Tatu Máximus. Ele se redimiu de tudo. De tudo. De tudo. O que você falou, Tejudo? Ele tava fora do radar, porque ninguém viu ele. Eu não vi, nem ouvi que ele passou por mim, velho. E ninguém viu ele. Ele pegou o RPG, mirou pros caras. Os caras todos olhando pro outro lado. Ele matou todo mundo com tiro. Oi, Tatu. O que você falou? Hehehe. 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 Pode colocar um reverb de novo, editor. Mentira. Eu mesmo. Eu ia falar um negócio, mas é perigoso ofender. E a mãe dos caras. Hehehe. Olha aí. Olha o cara, velho. Vamo lá, gente. É só matar agora. Hehehe. Hehehe. Pô, aqui tem. Véi, Tatu Máximus ganhou. Provoceu o Máximo no tomão. Tá louco. É o menininho do Lego que fez a história. Tuto Máximus foi o Máximo. Vamos fizer esse... Vamos fazer os mortos. É que cara corrida. Ele estava de registro de j fueled por dos seis aparecer... Well, o Máximo na década... Nossa, o Máximo na década. Opa! Tem um cara quase passando lá. Isso, isso, isso. Opa! Dificulta ele, dificulta ele, gente. Essa tropeçadinha aqui foi boa, hein, galera? Vocês viram, né? Ué, onde que esse cara foi? Ah! Puta, que pariu! Vai tomar no cu! Foi o carro? Não, eu caí sozinho, né? Ah! Ah! Ah, isso, isso, vai por cima, vai por cima, isso mesmo. Isso, garoto, por cima mesmo. Opa, tem um passando. Puta, sobrou só um cara, meu Deus do céu. Uhul! Minha mãe do céu. Aí, Fagund style, moleque. Coloca de novo aquela frase. Eu vou deixar passar nos canais com menos audiência. Ah, gente. Ó, Jiren. E aí? Qual a sua dedicatória para o Tatu Maximus? Tatu Mui Máximo? E você mesmo? O quê? Qual a sua dedicatória para o Tatu que ia andar no seco? Eu não sei. Eu não sei nem de que vídeo vocês estão falando. Olha aí. Mas, galera, não sei gostoso, não esquece de deixar aquele like, passa no canal da galera que tá aqui embaixo, beleza? Foda-se! Falou, tchau aí, Jiren. Falou, galera. Um abraço. E... Tá estudando? Vai tomar o seu cu, mano. Aí, galera. Então, é isso aí. Deixa o seu like, valeu. Falou aí. Fui!